Música Ex-jogador e tetracampeão mundial pela seleção brasileira, o lateral esquerdo branco foi homenageado na Alerj. Em solenidade presidida pelo presidente da casa, deputado André Siciliano, o ex-jogador de futebol recebeu o título de benemérito do estado do Rio de Janeiro. Atualmente, branco coordena as categorias de base da CBF e conquistou a medalha de ouro nas últimas Olimpíadas de Tóquio. Um dos coautores da homenagem e um dos símbolos do tetra, o deputado Bebeto, parabenizou o amigo a quem classificou como irmão de vida. Estou muito feliz aqui de estar participando dessa homenagem para ele, entregando o título benemérito do estado do Rio de Janeiro. Já tem medalha a tirar dentro, ele tem muita coisa já, é um cara muito querido por todos, um grande pai de família, um grande filho, né? E um grande amigo e irmão, pode ter certeza disso, ele é merecedor de todas as homenagens. Em 2021, branco ficou internado por 17 dias por conta da Covid-19, período que o fez temer pela vida. Com 38 títulos na carreira e com passagens por Inter, Fluminense, Flamengo, Corinthians, passando pelo futebol italiano, português e campeão da Copa América e mundial pela seleção brasileira, o ex-lateral esquerdo falou sobre sua principal conquista, a luta pela vida. Essa história toda minha e dos meus colegas também, assim como campeões do mundo, né? E de clubes que a gente jogou e venceu e conquistou, é um grande legado que a gente deixa, esse tipo de homenagem aqui, faz parte dessa história toda, né? Um legado de, não só de vitórias e conquistas, de comportamento também, né? Na realidade, estou representando o povo brasileiro, meus colegas também, né? Branco também revelou sua expectativa para a Copa do Mundo no Catar, que será disputada esse ano entre os meses de novembro e dezembro. Acho que o Brasil chega, assim, muito forte na Copa do Catar, pelo trabalho do Tite, a segunda Copa do Mundo dele, já tem experiência de uma. E com a garotada, né? Que ganhou o Ouro Olímpico, assim, dando uma oxigenada, né? Numa mescla de jogadores experientes. E o povo brasileiro pode confiar, acho que o Brasil está no caminho, acho que não, tenho certeza que está no caminho certo. Autor da comenda, o deputado André Siciliano, destacou os predicados do ex-atleta, que tem feito, segundo o parlamentar, um grande trabalho à frente das categorias de base da seleção brasileira. Terceiro lateral esquerdo na história, com o maior número de partidas pela seleção brasileira. Ficando atrás somente das lendas de Nilson Santos e Júnior. Participou de três Copas do Mundo e vivenciou momentos inesquecíveis no futebol. Virou também na Europa, onde atuou por times como os italianos, Brescia e Gênoa. Predestinado, o branco também é campeão fora dos campos, como coordenador da seleção de base do Brasil. Ele se sagrou campeão olímpico nos Jogos de Tóquio no ano passado, juntamente com uma garotada boa de bola e de grande futuro. Ou seja, branco é campeão do mundo como jogador, colocou ouro olímpico no peito como dirigente. Um feito para poucos. Legenda Adriana Zanotto